Mais um dia aqui em Belém do Pará e hoje estou indo em direção à Ilha do Cumbu. Dona Nena, amei fazer isso aqui, é terapêutico, é gostoso, então você que vai vir para cá fazer essa experiência, já se prepara que você vai voltar zen, é muito bom. Eu chego num lugar agora muito legal, que hoje eu ganhei até uma camiseta nova aqui, já fiquei apaixonado por ela, só que eu não sei se é um hotel, se é um restaurante, se é um lugar de convivência, eu só sei que se chama Espaço Aruna. O Espaço Aruna é um espaço de vivência, onde a gente faz experiências através das pessoas que vêm aqui e convive com a comunidade, é um turismo mesmo que a gente promove de base comunitária, onde a gente oferece alguns momentos, seja de almoço, enfim, ou mesmo uma hospedagem, e com isso a gente consegue fazer com que as pessoas sintam verdadeiramente o que é estar na Ilha do Cumbu. Gente, é muito legal aqui, porque eles têm uma fossa verde, então você imagina, todo o esgoto daqui não vai para o rio, o que é ótimo, e vem para essa fossa verde, através de tubulação, é uma fossa que o próprio solo e as próprias raízes das plantas filtram, então não tem nada mais ecológico do que a gente ver algo assim. Parabéns a essa galera que cada vez pensa mais na sustentabilidade do nosso planeta e faz essa coisa no caminho certo. Hora agora de nadar de braçada, aproveitar a comida da Dona Rosa, primeiro vou começar pela porofinha, que parece que está uma delícia, aí eu vou entrar no vinagrete que eu gosto muito, deixei ele com bastante, é assim que eu gosto gente, desse jeito que eu como, e agora eu tenho o tambaqui, eu não tenho muita ideia como é que eu corto isso aqui, mas vou fazer do jeito que eu acho, cadê a Dona Rosa, Dona Rosa, me ajuda, não estou dando para tirar, olha o filé gente, olha, minha maior curiosidade agora, vai ser experimentar esse tambaqui, para saber se ele está com gosto de rio ou não, a gente tem um outro peixe ali também, que está com uma cara super boa, mas eu vou primeiro experimentar o tambaqui, sempre falei, que minha grande dificuldade em comer peixe de rio, é o gosto de terra, não tem, Dona Rosa, a senhora soube fazer esse peixe perfeitamente, vamos pegar o vinagrete com a farofinha, o que você pode esperar, de uma comida caseira, feita com amor, feito com cuidado, então, espaço Aruna, parabéns pela proposta, parabéns por tudo, mais um lugar para você visitar, pertinho aqui de Belém, é só atravessar aqui 10,15 minutos, como você já viu, venha, usufrui dessa experiência. E se você está gostando de conhecer Belém do Pará, já deixa a sua curtida e o seu comentário, isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Quando eu soube que eu viria a Belém, a primeira coisa que eu queria conhecer é um tour chamado Street Art, eu sou muito fã de grafite, em São Paulo, onde eu moro, eu vou atrás de todos, fui a BH agora e fui conhecer lá onde tem a área dos grafites, vou viajando pelo exterior, ou seja, onde eu acho um grafite eu gosto de bater uma foto, e quando eu vim para cá, me falaram, você vai fazer esse passeio, mas eu jamais imaginaria que eu iria fazer o passeio ao lado desse cara aqui, Seba Tapajós, gente, sabe o que é Seba Tapajós? Além de ser um excelente grafiteiro, artista, é o cara que idealizou tudo isso aqui. Cara, conta para a gente de onde surgiu essa inspiração, porque eu não vi esse tipo de arte em nenhum lugar do mundo, cara. Então, Street River é, aqui a gente tem o Este Rio é Minha Rua, que é uma composição do Rui e do Paulo André Barata, que eram amigos do meu pai, contemporâneos dele, meu pai também era músico e foi quando eu tive esse insight de trazer a Street Art para dentro da Amazônia, então foi quando a gente conseguiu fazer a primeira galeria fluvial do mundo, que para mim também foi uma grande surpresa. Cara, eu amei essa ideia, a gente já andou aí vários minutos de barco e você falou que você iniciou, mas você foi muito legal também em convidar outros artistas para estarem aqui, né? Sim, total, a gente tem muitos fatores de estar no Rio, na maior concentração de água doce do planeta e os moradores dos ribeirinhos não terem acesso a água potável, então essas coisas sociais me fizeram pensar em trazer, eu sou muito antigo do grafite, da Street Art, e trazer amigos e pessoas reconhecidas no meio para trazer e chamar a atenção para que a gente pudesse trazer soluções para essa população amazônida, né? E você tem hoje um projeto que eu achei lindo e maravilhoso, que é um filtro que você ajudou a desenvolver, conta um pouquinho para a gente dele. É, o filtro se chama Manacatu, é um captador de água da chuva para água potável, a gente ficou em primeiro lugar na Water Race em 2018, na Vale do Silício, na Califórnia, e foi um dos primeiros projetos da América Latina a ganhar esse circuito, né? E para mim isso são coisas que a gente vai estudando e aprimorando, né? Então assim, é muito satisfatório conseguir realizar isso, realizar um sonho de estudantes, porque foram eles que iniciaram, né? É uma ideia que você tem na internet, só que a gente conseguiu desenvolver, através do projeto Street River, esse captador de água da chuva para água potável, né? Então para mim é maravilhoso ver a comunidade usando isso. E é uma Amazônia piloto para outras Amazônias, né, Rogério? Sim, sim, e é lindo, porque você vai passando por essas casas todas decoradas, pintadas, e você vai vendo o filtro ali do lado, né? É legal isso, cara, trazer dignidade para as pessoas, no sentido de que, pô, o cara tem, como você falou, o que não falta aqui é água, né, cara? Exatamente, e assim, as outras coisas são a tinta que a gente usa, que é uma tecnologia holandesa, que é um esmalte à base d'água, é a única marca de tinta que tem essa tecnologia, que não agride a natureza e conserva a madeira. Então tem muitas casas, por exemplo, aqui na nossa frente, que a gente pinta só para conservar, e a curadoria é muito parte disso, né, de onde tem crianças e idosos, porque muitas crianças têm problema de rinite, problemas respiratórios, por conta da umidade causada, né, por toda a região, e aí a tinta, ela preserva e inibe isso, melhorando a saúde também das crianças, e deixando de ter infecção intestinal por conta do acesso à água potável. Gente, olha quanta coisa legal a gente vê num lugar desse, pessoas como você, cara, a gente precisa ter no mundo, de verdade, viu? Gente que se preocupa com o social, gente que se preocupa em deixar o melhor, e fazer para o próximo, isso é muito legal. E eu já passei, enquanto o Seba foi falando, eu passei algumas obras dele aí para vocês verem na tela, agora a maior curiosidade de todas, que eu não acreditei, você já vira o trabalho dele aí, Seba, tu é daltônico, cara? Sou daltônico num nível, existem quatro níveis, o meu é o terceiro, é um abaixo do preto e branco, inclusive eu fiquei conhecido no Brasil como daltônico, né, não como um artista, um street art, e aí lógico que depois disso eu fui convidado a fazer o CD e o DVD a capa do Lulu Santos em 2015 e ganhei uma dimensão nacional e com a galeria uma proporção internacional, né, do meu trabalho, assim. Você merece, cara, você merece. E olha, gente, isso é um desafio para você que às vezes fica aí, é, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, o cara é daltônico, enxerga tudo laranja, quase que está falando, e o cara faz essas pinturas, gente. Então, quando você tem vontade, quando você quer, quando você acredita no seu sonho, tudo é possível. Seba, garoto. Obrigado. Obrigado, viveu, você merece de verdade mesmo, viu? Eu amei, todos nós. Amei Street River, tá aí um passeio que você tem que fazer aqui em Belém. Estou chegando num lugar onde mora uma das figuras mais icônicas de todo o estado do Pará. Daqui a pouco você vai conhecer comigo. Seu Lodi, o senhor é muito conhecido, né? Sou. No Brasil inteiro? Graças a Deus. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu já vi várias matérias, queria muito conhecer essa figura. É um senhor com quase 80 anos, né, seu Lodi? É, foi um senhor. 70 anos, eu vou fazer 80 anos. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Ah, eu nasci aqui. Nessa casa aqui? Não, mas a dia adiante. Seu Lodi, agora o senhor é muito famoso por subir na árvore do açaí. Até hoje o senhor faz isso? Posso. Para trepar, meu amigo, eu trevo todos os dias. Então o senhor é na trepa. Vai trepar. Ô, tá danado. Bem, eu sei que o senhor vai trepar. Se eu vou, já não sei. Mas dá para tentar fazer isso? É difícil subir lá? Não. Não, o senhor faz isso 80 anos, né? Eu nunca fiz. Não, mas não é difícil, não. Então, o senhor me ensina? Me ensina. O que o senhor já está aprontando aí? O que é isso? Olha. Deixa eu ver. O que é ele? Nossa, é tempero? É tempero, sim. E qual que é esse aqui? É o pau alho. Qual? O pau alho. Pau alho? É mesmo, tem cheio de alho. Gente, dá para comer. É alho puro. Alho puro. A floresta está tudo aqui. Gente, esse homem é rápido. Quando você menos espera, ele já sumiu. Está meio molhando, mas é o jeito. O que é esse é o oriço? Para pentear cabelo? É, olha. Mas o que é isso? É bem de uma árvore? É, é pente de macaco. Pente de macaco, gente. É. Olha, que legal. Será que se eu passar ele, meu cabelo vai ficar mais preto? Sim, cara. Eu que barato, gente. A natureza é algo incrível. Ó, primeira dica no tour aqui. Traga repelente, mas muito repelente. É trabalho quando a gente saia de madrugada para cortar isso. É? Olha. Duas horas da manhã. Todo dia? Todo dia. Quantos anos o senhor fez isso? Olha, eu acho que eu fiz uns dez anos. Um em cinco anos só. Que o senhor parou? Foi. Caramba, fez quase isso a vida inteira. Foi. A única coisa que dava dinheiro era isso. Latex. Latex. Carvão não dava dinheiro. Açaí não dava dinheiro. Então, aqui dava dinheiro é isso. O senhor Ladi, me conta aí. Onde o senhor namorava? Aí, ó. Aqui mesmo? É. Nesse cantinho aí? Nesse cantinho aí. Tá protegido? Ninguém via? Não, ninguém via. Ali, ó. Olha só. Como é que chama essa árvore aí? Samaúma. A Samaúma tinha uma função para os índios. Quando alguém se perdesse da tribo, eles iam procurar uma árvore como dessa, batiam nela e diz que o som é tão alto e tão forte que vibra, que as tribos poderiam ouvir e vir socorrer a pessoa que estava perdida. Não, deixa eu te brincar não. O negócio é sério, né? Pega lá que eu vou moidar aqui. O que é isso aqui? Uma? Pecônia. Pecônia. É. É como se fosse um sapato para o senhor subir. É, olha, esse é daqui. Tá, o senhor pega daí e faz um dessa aí. É, é fácil daqui, porque quando eu quero fazer da folha, eu faço da folha. Tá. E quando eu quero fazer daqui, eu faço, olha. A folha é essa aqui, olha. Tá. Senhor, ladinho, o que o senhor fez? Molhou os pés? Molhou os pés e molhou até com isso. O que é isso aqui, gente, que o senhor me vai perguntar? Já? Com 79 anos, o senhor vai fazer o quê? Pode ir. Vou subir na servida. Olha, isso aqui você tem que fazer. Vou fazer depois, vamos tentar. Vai. Vamos embora. Ah, tem, olha. O que é isso? Olha. O que é isso, gente? Olha. Vai ver a descida. Sim. O que tem que fazer é assim, olha. Com a mulher, né? Eu não vou conseguir nem... Com a mulher, se o caboclo fizer assim... Cava mais alto ainda? O que é isso, senhor Lodi? Tá bom, senhor Lodi. Tá bom, senhor Lodi. Tá bom, Lodi, vai. Presta atenção. A descida, senhor Lodi. Que isso? Não, isso não é verdade. O que é isso? Que isso? Eu sou de maraca. ABEL کہou comigo. O que é isso? Pode vir? Olha. Bora lá. O que é isso? vai meu Deus do céu que que é isso gente o senhor tem ideia de quantas você já fez na vida não um milhão de vezes com certeza eu acho só trepa bem então como é que funciona posso tentar eu acho que eu não vou conseguir fazer mas não custa nada tentar né vai vai de novo me que eu te vejo aqui ó tá olha e lá e aqui agora aqui ó ó e olha olha só trepado vou tentar só a primeira parte eu sim mas eu quero ver como é que é só pegar isso aqui ele não sabe vai vai será que eu consigo tira o sapato que vem tira vai eu vou enfiar o dedo e vou me lascar tudo aqui ó aqui ó ó e aí ó ó e aí ó e aí ó ó e aí ó ó e aí ó e aí ó já tem que isso é que eu vou botar aqui né é e eu não vou conseguir fazer isso aqui aí já em pena é muito difícil é muito difícil ter tentativa 2 mas não é muito difícil é muito difícil não é não vai lá um dois e já em pena o corpo gente é muito difícil é muito difícil caramba que coisa né como é que é interessante o dom quando a pessoa sabe fazer as coisas é muito difícil não é brincadeira não gente tenta para você ver não é fácil Vitão que passeio legal top né foi muito fera e na hora certa chuva começa e ela termina na hora certa também na hora certa é vai terminar que a gente vai embora daqui a pouco né mas o mais importante isso que o seu Laudin fez com a gente o seu Laudin foi um professor pela mata mostrando coisas pra gente principalmente o senhor com 79 anos subir e ensinar aquilo com a disposição como tá então assim as pessoas que querem fazer esse tour que seja uma maneira correta honesta de poder ajudar o seu Laudin de qualquer maneira mais certa de fazer chega aqui seu Laudin divertindo a gente chegar para conhecer aqui para fazer essa rota conhecer tudo você procura o pessoal da agência monotour monotour que vem direto com ele tá certo porque aqui é um turismo de base comunitária que a base para o turismo sustentável tá certo ao invés de você chegar com outra agência que vai dar outros valores procura monotour ou me procura aí a gente vai colocar de repente vocês vão acabar me achando por aí para a gente trazer aqui e fazer um turismo sustentável vocês conhecerem não somente o Laudin mas todo o quintal da casa dele porque o que vocês conheceram agora é o quintal da casa dele e é impressionante parabéns o Laudin é uma honra para a gente estar na sua casa eu quero quem vier aqui gente honre o seu Laudin faça com essa agência que ele indicou porque eles são sérios eles vão ajudar o seu Laudin porque merece né pelo trabalho que ele faz pelo conhecimento que ele tem pela experiência que ele tem então invista no lugar certo venham conhecer o seu Laudin aqui eu quero te agradecer demais meu amigo quero quando chegar perto da sua idade tá igual trepando tão bem como o senhor trepa tá bom é isso aí gente você tem que subir aqui no segundo andar desse restaurante para poder ver essa maravilha que essa obra de arte do artista Andy Santos você tem um painel gente pintado não sei quantos metros tem aqui talvez uns 30 40 metros de parede e ele fez a retratou toda a cultura de Belém do Pará e você pode perceber aqui a torre do relógio você pode ver a catedral você também tem o pirarucu o seu laudin e você tem também o mercado de ferro toda a cultura aqui aparecendo para você eu acho que é um dos lugares mais instagramáveis que você vai encontrar aqui em Belém a entrada que eu tô comendo agora não não está indo no cardápio pode ser quando o vídeo for ao ar já esteja mas você chegando aqui no restaurante pergunta para a galera se ele tem pirarucu defumado com queijo marajoara em cima e uma geleia de cupuaçu com pitaia e pimenta pensa em um troço bom olha só é uma combinação inscritivo você sente bem gosto defumado a textura do peixe com queijo olha boa dica estando aqui não esqueça de pedir ver se já tem essa entradinha de pirarucu com queijo marajoara duas especialidades aqui da casa que você tem que experimentar eu já vou fazer aqui o meu teste primeiro é o ver a serva e depois ver a cana então a cerveja e a cachaça deles que ele me disse pegar primeiro a cachaça dá um bolinho bem pequeno deixar descansar um pouco na boca e depois emendar com a cerveja você sabe que eu não sou um fã de cerveja então mas eu gosto de experimentar as coisas então comecemos com a cachaça bem a vida vamos lá ó ó diferente gostoso ainda tá a picância na língua né a língua com o meu adormecida quando a cachaça mas eu gostei bastante cerveja leve não é muito amarga então para o meu gosto passou então quando você tiver aqui ver a cana e ver a serba chegou agora para mim aqui o famoso tacacá que é uma receita indígena gente feita do tucupi lembra que o tucupi aquele caldo que sai da mandioca brava mandioca amarela e já me disseram se a pessoa não souber preparar a gente fica meio doidão aqui comendo isso vem com jambu e com camarão então a primeira questão vou dar uma mexidinha aqui com eles dão esse palito para gente mas eu vou mexer só para colocar e vamos ver o caldo é saboroso mas agora vamos pegar o jambu que deixa a boca meio doida também mas é gostoso e o jambu por enquanto não deixou meu amor minha boca dormente eu queria muito experimentar porque é uma comida indígena gente nossas raízes então melhor impossível boa pode pedir o tacacá bem gente confesso que agora eu vou fechar o olho e comer porque a famosa mani soba ele fala que a feijoada deles que o feijão deles né aí o garçom falou cara fecha o olho e come é o que eu vou fazer fazer porque só quando você olha e parece que não combina muito a nossa e lembra muito gosto do feijão com a feijão muito muito é mais feio do que ruim assim é gostoso lembra realmente literalmente lembra feijoada bem hora de experimentar mais dois pratos tanto mani soba chegou agora com arroz como esse arroz com pato e vatapá com camarão fazem parte do menu degustação regional você pensam que são pratinhos pequenos mas você come para caramba gente vou pegar arroz com pato e bom arroz com arroz com batapá e camarãozinho amei tudo muito gostoso até o momento poucas coisas que eu não curti demais a mani soba confesso para vocês que não é o meu prato predileto mas esse arroz ele vai tapar nota mil e os dois pratos finais mais agora antes da sobremesa ragu de pato olha só e o pirarucu de casaca vamos ver o que é vamos ver isso aqui primeiro o ragu de pato e tem um queijinho gente não sei o que esse troço aqui gostoso para ser bom hum e o queijo em cima muito bom e olha para finalizar campeão os dois muito bons então meu resumo da ópera até agora realmente a mani soba não tanto que ó eu não experimentei bolinho de mani soba não é uma coisa que me agrada agora de todos os outros pratos campeões vale a pena você experimentar comida regional uma releitura da do que é tradicional aqui no Pará e chegaram as sobremesas algumas opções eu separei duas aqui uma que eu acho que vai ser um pouco estranha para o meu paladar que é o tapar taperebá queijo doce de leite e uma farofinha de chocolate 70 agora tem que tá bom né vamos lá olha olha gente o queijo doce de leite queijo doce de leite olha isso aqui e agora vamos mandar para dentro e agora vocês estão falando comigo agora a realidade é que é outra gente eu vi o Maurício dizer proprietário aqui que existem muitos lugares aqui pelo Pará como em toda Amazônia e você anda e não tem nem celular nos vários lugares mas quando você chega você é tão bem recebido a culinária é tão farta e alguém sentiu aqui hoje é o que ele quer passar aqui dentro do restaurante que as pessoas se sintam como se tivesse em casas de pessoas locais servindo que as pessoas mais gostam de fazer e que gostam de comer então tá aí a dica para você ver o açaí ou ver o açaí né do ver o peso com açaí essa foi ideia que ele teve no restaurante eu tenho certeza que você vai amar esse menu tem vários outros pratos que você pode pedir também mas acho que o menu de gostação se você é um turista como eu tenho certeza que você vai viajar e eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui no Pará não se esqueça de seguir as minhas redes sociais e eu te vejo no meu próximo programa porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens E aí E aí